Vamos lá então, começar o nosso bate-papo. Eu queria, deputado, que o senhor trouxesse para a gente um balanço da sua atribuição como líder do governo na Assembleia. Este ano, como foi para o governo? Matérias e tramitação na casa? Quais são os destaques destas aprovações? Matérias importantes para o Estado do Piauí e, claro, da sua atuação como líder do governo Rafael na casa? Bom, nós tivemos um ano muito intenso e ali já nos primeiros dias da abertura do ano legislativo em fevereiro, o governador mandou um grande pacote para a Assembleia Legislativa. Deputado, desculpe interromper o senhor, nós estamos com um problema no seu áudio, a gente vai só fazer um ajuste e já já a gente retorna. Deixa eu dar um recado para você, atenção, você que mora no Diceu, que mora no Porto Alegre, no Parque Piauí, na Morada do Sol e no São Joaquim. As drogarias ferreiras têm os melhores preços da cidade. Todo sábado tem promoção de fraude infantil e adulto na Drogarias Ferreira, que você conta com o programa Vale Mais Saúde. O seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de até 40%. Na compra de medicamento de uso contínuo genérico, você leva 3% e paga 2%. Tudo isso nas drogarias ferreira. Dezembro de ofertas nas drogarias ferreira. Confira! Inalador Incoterm de R$ 155,79 por R$ 149,90. Shampoo Clean Men, anticaspa de R$ 19,89 por R$ 14,90. Fraunda geriátrica Plenitude de R$ 64,99 por R$ 58,90. Fraunda Hug Suprema Mega de R$ 47,79 por R$ 44,99. Desodorante Above de R$ 8,90 por R$ 7,29. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Muito bem, agora sim vamos retomar a entrevista com o deputado Fábio Nú. Desculpa, deputado, problema resolvido e o senhor fazia um balanço deste ano na Assembleia. Ano de matérias importantes, votadas e aprovadas para o Estado do Piauí. Bom, como eu te falei, a gente começou o ano com um grande pacote, que é um pacote onde o governador Rafael Fonteles gostaria de adequar a máquina do Estado com os órgãos e pastas que iriam implementar toda a política pública do seu governo. Isso nós trabalhamos para que fosse aprovado na casa. Depois, várias outras matérias vieram. Matérias na área da segurança, que permitiu que nós pudéssemos reestruturar as forças de segurança. recursos que foram colocados também para o setor que permitiu ampliar os investimentos, como, por exemplo, aquisição de novas viaturas, complexos, batalhões, a reestruturação por completa disso também foi colocado. Na área ambiental, também muitas matérias foram apresentadas, inclusive agora no apagar das luzes do ano, muita coisa foi aprovada de compensação ambiental. Então, assim, foi um ano muito intenso, um ano que também você teve várias matérias dos outros poderes, dos deputados e também das deputadas, e nós acompanhamos para e passo. Então, nós concluímos o ano com todas as matérias, nesse primeiro ano, aprovadas por unanimidade. Isso deu uma certa tranquilidade para que o governador tivesse mais tempo de buscar recursos por um ambiente político mais tranquilo no parlamento. Destaco para você, por exemplo, uma lei que considero extremamente importante que nós aprovamos, que é quando você separa o Interpe, que cuida agora de toda a regularização fundiária da zona rural dos municípios, e a criação da superintendência do patrimônio imobiliário, que vai cuidar da regularização fundiária, principalmente na zona urbana das cidades. Já estamos colhendo frutos. Por exemplo, agora, dia 27, o governador vai entregar quase 4 mil escrituras, só em Teresina, de áreas que foram regularizadas. Um processo que é veloz, criando, inclusive, mais varas, a pedido do Tribunal de Justiça, que vai cuidar dessa questão agrária. E vou te dar aqui um exemplo. Vila Coronel Carlos Falcão. Nós vamos entregar, só de uma vez, 1.500 escrituras. É um povo que está lá há quase 30 anos. Vila Jerusalém, aqui atrás, do Albertão, é da mesma forma. Na Zona Norte, acabamos de ter a sentença também, são aproximadamente aí 500 famílias que terão a sua escritura, estão lá na Risoleta Neves há cerca de 30 anos. Então, nós vamos avançar muito na regularização fundiária. Nós acreditamos que até julho do próximo ano, cerca de 50 mil imóveis só em Teresina terão a sua escritura. Se você coloca isso à disposição da população, primeiro você resolve a questão da segurança jurídica. E permite, inclusive, que quem tem um imóvel ou um terreno, possa vendê-lo por um preço maior. E também há uma perspectiva, se você deseja reformar a sua casa de posta da escritura na mão, você tem as condições de conseguir o empréstimo do banco. Então, eu acho que nós avançamos bastante. A Assembleia Legislativa entregou o que a sociedade pediu. Tudo que foi demandado dos deputados e deputadas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, nós cuidamos com muito carinho. E lá eu sempre costumo dizer, eu não sou o líder do governo, costumo dizer, eu sou o líder dos deputados. Porque, geralmente, a gente fica lá como líder do governo, por exemplo, na última sessão, nós aprovamos 50 matérias, tinha 10 do governo, 40 eram dos deputados e dos outros poderes. Mas a gente sempre trabalha em sintonia com os demais líderes das outras bancadas, inclusive da oposição, fazendo um diálogo muito transparente, que permitiu todo esse ambiente de segurança jurídica e estabilidade política nesse primeiro ano. Uma inovação desse ano foi o OPA, o pensamento participativo. O senhor designou boa parte do tempo para estar acompanhando, visitando essas comunidades e as obras. Está sendo executado, de fato? Bom, nós tivemos uma experiência que, inclusive, acabou de ganhar um prêmio nacional. Como é que funciona? Neste primeiro ano, nós destinamos 50 milhões de reais. 40 milhões para Teresina, 10 milhões para Parnaíba. São as duas maiores cidades do Estado. Esses 40 milhões disponíveis à Teresina, as entidades, as associações, os conselhos comunitários, cada um apresenta três propostas. E a proposta que tiver o maior número de votos lá na comunidade, naquele bairro, naquele conselho comunitário, é a proposta eleita. Então, essa experiência foi muito bem sucedida. Nós tivemos, em Teresina e Parnaíba, 55 mil pessoas, Ananias, que votaram. O OPA acabou de ganhar um prêmio nacional como sendo a maior participação em decisão de orçamento no Brasil. Então, foram 67 obras selecionadas em Teresina, duas dezenas de obras selecionadas em Parnaíba. E agora, já na aprovação do orçamento para o próximo ano, nós já colocamos recursos também, novamente, para o OPA 2, porque foi um grande sucesso, tanto para Teresina como Parnaíba. E o governador quer ampliar ainda mais. Vai levar também para Piripiri, Floriano e Picos. Por quê? Porque depois de Teresina e Parnaíba, são as maiores cidades do Estado. A ideia é que, a cada ano, você vá descendo no sentido de fazer com que se fortaleça os organismos sociais. Nós, do nosso partido, sempre defendemos o orçamento participativo. E da forma como foi elaborado agora, pela equipe do professor Washington, na Secretaria de Planejamento, ficou muito com o que a gente defende. Sempre foi uma bandeira do partido a questão do orçamento participativo. Então, assim, você vê coisas fantásticas. Eu já visitei, das 67 até ontem, eu visitei 57 obras. E até a próxima semana, eu pretendo visitar todas. E, para e passo, nós estamos acompanhando junto às secretarias, para que, a partir da virada do ano, essas obras comecem a execução. Enquanto o deputado falava, você vê aí na tela imagens dessas visitas, que o deputado Fábio Nosso estava relatando aqui, acompanhando. É a comunidade, a sociedade, de forma organizada, dizendo o que precisa, qual é a sua prioridade. E aí, o governo chegando junto para fazer. Eu não tenho dúvida que essa é a melhor forma de se tocar esse tipo de ação, esse tipo de obra pública. Agora, teve uma divergência ali política com relação à Terezina. A Prefeitura parece que não estava liberando as obras. Isso foi sanado já? Olha, nós tivemos uma conversa muito franca com a Prefeitura. Isso não foi o Fábio que escolheu, e muito menos o governador Rafael Fonteles. Foram as comunidades. Por exemplo, ontem eu visitei a comunidade Pimenta, na zona rural. Eles... é uma comunidade pequena, onde 300 pessoas votaram, porque eles querem uma academia de saúde lá. Depois, a gente saiu de um outro lugar e foi no Árvores Verdes. No Árvores Verdes, foram quase 500 votos. A comunidade resolveu escolher um sistema de abastecimento de água, que não tem. É uma caixa d'água, é um sistema que distribui para 50 famílias. Como é que você vai ser contra uma situação como essa? Não fui eu que escolhi, muito menos o governador. Nós estamos colocando 40 milhões à disposição da cidade de Terezina. São 67 problemas a menos para a cidade. São recursos que ajudam a resolver problemas nas comunidades. Então, eu acredito que isso vai ser resolvido. Se não for, nós temos uma lei aprovada pela Assembleia. Então, você precisa justificar em 15 dias... É uma lei de autoria do deputado Helio Rodrigues. Por exemplo, lá no Árvores Verdes, a comunidade decidiu fazer o sistema de abastecimento de água. Não vai assinar a autorização, o termo de concessão, o documento, quer que seja, que passa pelo município. A prefeitura precisa justificar e precisa dizer que tem, inclusive, o orçamento para fazer aquela obra. Porque se não tiver, aí vai prevalecer o que está acordado. Os recursos do OPA, eles são recursos garantidos. O governador mantou em fevereiro para a Assembleia. Primeiro, a gente separou o dinheiro. Então, os recursos existem e as obras serão executadas. Então, não tem como não acontecer. É um grande sucesso. Muito bem. Vamos rodar, então, com os nossos jogadores e jogadoras, começando com ele. Ari Carvalho. Boa tarde, pré-candidato. Muito obrigado pela disponibilidade. Quando a jornalista Pauliana Oliveira trouxe em primeira mão, no Portal Meio Norte, a adesão da deputada Bárbara do Firmino, do Progressistas, a sua pré-candidatura, ela que até então era pré-candidata, no grupo do senador Ciro Nogueira, ela abriu mão e hoje ela o apoia. Eu lembro que, à época, ela disse o seguinte à Pauliana, olha, eu sabia que eu não ia ser candidata e sequer vice, porque o doutor Silvio não me quer. Lá é o seguinte, o candidato é Silvio Mendes e o vice dele vai ser o deputado estadual Jeová Alencar. Foi isso que eu ouvi lá. Muita gente duvidou, ela foi atacada, disseram que era uma desculpa. E ontem nós mostramos a confraternização do deputado Jeová e parece que ele caminha para ser o vice de Silvio. Parece que só o prefeito que ainda não percebeu isso. Então, a deputada Bárbara tinha razão? Tinha razão, sim. Inclusive, ela foi comunicada oficialmente pelo presidente do partido da decisão que eles haviam tomado de que ela não seria a candidata. Então, ela tomou essa decisão. A decisão da Bárbara foi uma decisão madura, foi uma decisão, a Bárbara dizia o tempo todo, quem acompanha a Assembleia Legislativa e cobre a Assembleia Legislativa e os bastidores, Bárbara queria muito ser candidata. E ela dizia também que se não fosse candidata, a pessoa que ela tinha mais afinidade era o Fábio Novo, por todo um histórico de relação com o ex-prefeito Firmino Filho. Então, para mim não foi uma novidade, porque eu estava no dia a dia, eu convivi, convivo com ela no dia a dia como deputado, como líder do governo e a gente conversava sobre isso. Então, ela queria muito ser candidata. Mas, imagina só, eu tenho um partido que diz que eu tenho 20 pontos nas pesquisas e o partido disse, não, você não será candidata, será uma pessoa de um outro partido. Tá, beleza, eu até concordo. Mas e se ele não for, pode voltar para a minha bola? Disseram sim. Só que depois a bola voltou e disse, não, você também não será, será outro. Que aí foi quando teve a gota d'água, quando se anunciou que o candidato seria o deputado Jová com o doutor Silvio de Vice. Isso aconteceu lá dentro. Se negarem agora, tem todo o direito, mas foi o que aconteceu. Marta Santos. Deputado, eu queria saber a respeito dessa situação com o MDB. A gente, quando entrevista algum filiado ao MDB, o vice-governador Temista Ocris Filho, eles sempre colocam que a decisão deve sair no próximo ano. Até então, o que a gente sabe é que o MDB tem uma pré-candidatura lançada, que é a do doutor Paulo Márcio. Se hoje o vice-governador chegasse e propusesse que o acordo seria o senhor como cabeça de chapa ali no Partido dos Trabalhadores e o vice fosse Paulo Márcio, qual é que seria a sua resposta? Como é que o senhor reagiria a essa proposta? Bom, antes de responder, eu queria só complementar o que o Ari falou. Não é novidade para mim também e para vocês que cobrem a política que haja um afinamento entre o deputado Jová e o doutor Silvio. É bom lembrar que o Jová votou no doutor Silvio para governador na campanha que o Rafael Fonteles foi consagrado e eleito governador. Jová e doutor Silvio estavam juntos na campanha de governador, assim como estavam juntos também na campanha presidencial, onde eles votaram em Bolsonaro. E assim, vai ficar muito caracterizado dois grupos. Um grupo que é ligado ao presidente Lula, ao governador Rafael, ao ministro Elton Dias e um grupo que é ligado ao ex-presidente Bolsonaro, ao doutor Silvio, que obviamente foi o candidato adversário do governador Rafael. E então o deputado Jová estava junto nessa empreitada. Respondendo a sua pergunta, o MDB é um partido que marcha conosco já faz muito tempo, segue conosco, é hoje o segundo partido da base aliada do governador Rafael Fonteles, esteve conosco na campanha que elegeu Rafael Fonteles, nos deu o vice-governador e tem nove deputados na Assembleia Legislativa. O ideal é que nós tenhamos a indicação. Qual é o critério que foi colocado para decidir nomes? O governador Rafael Fonteles sempre colocou que deveríamos ter como balizamento pesquisas de opinião pública. em janeiro o deputado Fábio Novo tinha 6, 7% e de janeiro para cá já passou dos 30%. A última pesquisa que vocês divulgaram aqui do DataMax deu 34% para o deputado Fábio Novo. Então é a candidatura que mais cresceu, a pré-candidatura que mais cresceu, porque saiu de 6% para 30%, 32%, 33%, 34%, dependendo do instituto que está fazendo as sondagens. Bom, qual foi o critério que nós adotamos para ter um nome que represente a base de governo em Parnaíba? Pesquisa de opinião pública e lá o nome mais bem posicionado não é do nosso partido, é do MDB. E aí nós respeitamos lá o nosso nome, é o nome do doutor Hélio, do deputado, que é do MDB. Qual é o nome mais bem posicionado em Picos? É o nome do deputado Pablo Santos, que pelas pesquisas de opinião pública é também do MDB e aparece mais bem posicionado. Em Teresina, da base aliada do governador Rafael Fonteles, o nome que aparece mais bem posicionado é o do deputado Fábio Novo. Então isso é um, no meu entendimento, é um processo natural. E aí ele responde, nós gostaríamos de ter o MDB conosco nessa caminhada. E ao MDB cabe escolher o nome, não cabe interferência da minha parte. Eu sempre coloquei isso claramente. Bom, vão escolher uma pessoa que não votou no governador Rafael? Bom, a gente não ganha eleição sozinho. Eu já vi várias pessoas que votaram no Bolsonaro, que diz que se o Fábio Novo for o candidato escolhido, vai votar no Fábio Novo porque tem um perfil que pode ajudar na reconstrução da cidade. Eu vou ser contra uma pessoa dessa? Eu acho que quem votou no Bolsonaro e se arrependeu pode fazer um caminho de volta. É natural. Agora você acabou de dizer que na eleição estarão dois campos. Um campo de pessoas que são ligadas ao presidente Lula, que votam no PT, ligadas a Rafael e o campo do bolsonarismo representado aqui por Ciro, Silvio Mendes e Geoval, o senhor lembrou, ele votou em Bolsonaro. Ter Paulo Márcio, que na campanha passada teve essa ligação com os nomes do bolsonarismo, a gente trouxe fotos dele inclusive em Brasília, não dificultaria esse discurso? Não, veja só, eu estou falando de encabeçar a chapa. A gente tem que ter um discurso muito coerente. Eu não votaria em alguém que vai encabeçar uma chapa, que não é do nosso campo político. Aí eu estaria traindo o meu discurso. Mas, se eu tenho alguém que vem de lá, que faz um reconhecimento de que esse projeto que está sendo executado no Piauí é bom, e eu vejo várias pessoas que votaram no Bolsonaro e dizem, olha, eu não votei no Rafael Fontes, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho no estado do Piauí. Então, essas pessoas podem fazer o caminho de volta, ou não. E aí, além disso, o que mesmo que nós queremos para Terezina? O próximo prefeito de Terezina, o que ele vai fazer para reconstruir a cidade? Quem tem mais capacidade de reconstruir a cidade? É o Fábio Novo, que está ao lado do Lula e do Rafael, ou é o doutor Silvio, que está ao lado do Ciro e do Bolsonaro? Quem tem capacidade de atrair mais recursos para a cidade? Alguém que consegue dialogar, inclusive com quem pensa diferente de você, e termina o primeiro ano da gestão do governador Rafael e na Assembleia, conseguindo dialogar, inclusive com deputados da oposição, e consegue convencê-los de que eles precisam votar aquelas matérias, que elas não são importantes para o Rafael, mas sim para o estado do Piauí, é alguém que conseguiu, junto desse projeto, entregar o porto, é alguém que no primeiro ano de governo consegue entregar três obras, e eu cito três exemplos em Terezina, que estavam paralisadas, e que não terminavam porque o governo federal não tinha sintonia com o governo do estado. A nossa maternidade, faltava o governo federal liberar o restante dos recursos que cabiam à sua parte, e não liberava, porque o governo aqui era do PT. Isso não prejudicou o Wellington, isso não prejudicou a Regina, prejudicou o estado do Piauí. E aí, quando você afina isso com o presidente Lula, ele libera o dinheiro, ele não quer saber se foi a deputada Iracema que botou, se foi outra pessoa, ele quer saber que o dinheiro chegue, e a maternidade esteja à disposição. Então, está aí, a melhor maternidade pública do Brasil, no primeiro ano, foi entregue. O viaduto do Mercado do Peixe foi o veinho trabalhador, o Senado Delmano, que botou recursos, ele não votou com a gente. Mas a gente foi lá e disse, ó, eu quero que libere o dinheiro Delmano, que a gente quer terminar o viaduto do Mercado do Peixe, porque é uma obra que vai permitir 35 mil veículos por dia. A duplicação na nossa BR de Terezina, até Demerval Lobão, também foi concluída. E mais, esse afinamento dos projetos, permitiu, inclusive, nós ganharmos 57 bilhões de obras do PAC, que vai garantir a duplicação de Demerval Lobão até a Estaca Zero, e agora de Terezina é a Altos. Observe agora ali o rebaixamento que está sendo feito, que está sendo feito aqui na Avenida João 23. Uma obra que eu defendi muito, a revitalização da nossa estação ferroviária. É um investimento de 12 milhões e estava travado lá. Na hora que o Lula assume, a gente conseguiu estar lá. Já estamos finalizando a estação ferroviária de Terezina e no mês de março, abril, ela será entregue para a sociedade. Essa definição é para quando, deputado? Oi? Essa definição é para quando? É a sua prioridade agora iniciar 2024 resolvendo isso? Qual o seu deadline? Olha, eu continuo... Você tem que estar sintonizado com o povo. Então eu vou continuar... Eu tenho prioridades até o dia 30 agora, visitar todas as obras do OPA. Acelerar a questão da regularização fundiária de Terezina. Quem pegou o meu projeto de governo em 2020 sabe que foi uma das coisas que eu mais defendi. Imagina 50 mil pessoas em Terezina que moram em terras do Estado, do Estado do Piauí, que podem ter a sua escritura. Multiplica isso aí. Quanto é que não vai passar a valer um imóvel desse, que tem a capacidade de conquistar recursos de empréstimo, fazer circular dinheiro na economia? Bom, nós gostaríamos que agora em janeiro isso fosse decidido. Estou te respondendo. Mas nós não podemos forçar a barra. Vamos aguardar a posição do MDB e seguir dialogando. Política, ela é o quê? Ela é a arte do diálogo. Franço Teixeira. Boa tarde, deputado. É um prazer tê-lo aqui. E por falar em MDB, eu gostaria de saber se tem esse prazo, porque não tem só o MDB de Partido Forte na base aliada do governador Rafael Fonteles. Tem também o PSD de dado. Havia, inclusive, a perspectiva de que o anúncio oficial do PSD de apoio ao senhor acontecesse na semana passada. Eu conversei, inclusive, com o deputado de Georgiano, com o vereador Vinícius Ferreira, e eles me confirmaram que está na dependência de uma reunião com o governador Rafael Fonteles. Esse apoio do PSD à sua pré-candidatura, ele vem condicionado à indicação de um vice na chapa ou não? Qual vai ser o papel do PSD caso esse apoio seja oficializado? Eu hoje, inclusive, conversei com o vereador Vinícius e também com o deputado Georgiano. Nós temos dialogado bastante, inclusive teremos conversas nos próximos dias. É que na política não é dois e dois, são quatro. E tem o tempo, tem o tempo e tem o tempo. E às vezes a gente achava... Eu te dou um exemplo. Às vezes a gente achava que era impossível acontecer essa questão de um apoio da deputada Bárbara e terminou que ele aconteceu num tempo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Então, é preciso ter paciência, é preciso dialogar muito. E nós vamos continuar dialogando com o PSD e também com o MDB. São focos que a gente precisa ter agora nesse mês de janeiro. Apoliano. Deputado, a gente chega ao fim do ano aqui em Terezina. O senhor na condição de pré-candidato com a situação de terceirizados com salários atrasados. A gente vê o caos na saúde em Terezina com recolhimento até mesmo de material dos hospitais por conta desses atrasos para as empresas. O senhor rodando Terezina, acompanhando os trabalhos do OPA. Como é que o senhor avalia essa gestão do prefeito do outro pessoal? Ontem o presidente Enzo Samuel deu uma nota para o Ari Carvalho, deu uma nota 3. Como é que o senhor tem avaliado e como é que o senhor está vendo a situação da cidade na condição de pré-candidato? Bom, primeiro, deixar claro que eu não mudei o meu discurso. Ele é o mesmo de 2020. Eu não votei no doutor Pessoa para que ele fosse o prefeito da nossa cidade. Torço para que ele consiga acertar minimamente. E termine minimamente a gestão. Mas, infelizmente, nós tivemos a piora dos serviços públicos. Na área da saúde, nós temos uma completa falência do sistema de saúde. Eu escuto muito por onde eu ando na unidade básica de saúde e não tenho remédio de pressão, não tenho remédio da diabetes, não tenho sequer também o papel para imprimir a receita que o médico passou. É muito precária essa situação, como em outras áreas que vocês têm noticiado aqui o dia inteiro. Então, precisa ter um gestor que efetivamente, todo dia, 5 horas da tarde, veja o caixa, bote na ponta do lápis. Mas, infelizmente, não temos isso. Isso é muito ruim e a cidade paga um preço muito alto. Paga um preço muito alto quem votou e quem não votou. Mas vamos torcer para que a gente consiga passar essa tempestade. Anota. Fim de ano, a gente tem que fazer a nota do boletim. 4. Foi mais generoso que o Enzo. É, mas nota 4 vem com um recadinho da professora. Ainda vem escrito de vermelho ainda. Aquele vem de vermelho e vem com aquele recadinho. Estude mais. Se esforce mais. Sempre vem. Olha aí, Ari, eu entendi aqui que só falta marcar a data, viu, para o Paulo Márcio ser confirmado. Pois é, e essa data eu acho que vai coincidir com o meu aniversário 10 de janeiro, porque está ali entre 5 e 10, que vai ganhar o presente ao Fábio Novo, será, no meu aniversário? 10 de janeiro, presente para o Ari. Não, o Fábio. É porque o Ari, ele... O meu quer uma folga sua aqui do jogo. Não, ele quer uma notícia em primeira mão, porque essa notícia... Ah, sim, 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 sim. Essa notícia... A gente se indica que ele quer de presente no dia 10 de janeiro, essa notícia em primeira mão. É, essa notícia, exatamente, essa notícia em primeira mão. Vamos trabalhar para que ela aconteça. Tá certo, eu quero agradecer, então, muito obrigado, deputado Fábio Novo, a gentileza de ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Feliz Natal, feliz Ano Novo e um bom 2024. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e antes só dizer para a Pauliana que eu não fui na confraternização. Ele faz três horas... Ele, desde a hora que ele chegou, ele quer me responder sobre a pistada. Vamos lá. Eu fiz agenda no dia da confraternização dos deputados até 10h30 da noite e cheguei em casa para tomar um banho e ir para a confraternização. Mas quem fez a agenda de 8h da manhã, só teve intervalo para o almoço até 10h30 da noite, terminou que eu tomei banho, me deitei e apaguei. E aí, quando foi no outro dia seguinte, estava lá uma mensagem do governador, ele falou assim, cadê você que desapareceu? Mas foi só isso, inclusive expliquei para o deputado Fábio Novo. Passo a intriga? Passo, mas não entendo demais, porque também tem dias que eu só apago mesmo. A gente só apaga. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, queria aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal para todos, com muita paz e prosperidade, e que 2024 seja um ano muito bom para todos e de muitas vitórias. Muito bem, olha, vamos para o intervalo. Parada rápida, a gente volta já, não saia daí. Parada rápida, a gente volta já, não saia daí. Parada rápida, a gente volta já, não saia daí. Você está assistindo o programa agora, oferecimento Chevrolet Cruze, o melhor de sua categoria. Natal do coração Mix Mateus, melhor economia para as suas festas. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. LG Informática, impressão de qualidade. BBS Energia Solar e Restaurante e Sítio Mirante do Lago, Usina Santana. Seu 2024 vai chegar com pé direito aqui no Blue Tree Towers Rio Poti. Muita alegria, segurança e a melhor estrutura em hotelaria da cidade esperam você. E faremos uma programação super especial. Elaine Leonel e banda Dona Fulô vão animar a noite. Além disso, teremos buffet de entradas, pratos principais e sobremesas. Open bar, opção de hospedagem e muito mais. Garanta hoje mesmo o seu ingresso, pois já estamos no segundo lote. Na Andrade Sales, todo mês é mês de promoção. Saia desse desconforto de calor, com a energia solar mais barata do Piauí e Maranhão. Promoção imperdível nas usinas. Trezentos e cinquenta watts por dez mil e novecentos. Quinhentos watts, quatorze novecentos e noventa. Setecentos watts por dezessete mil novecentos e noventa. Novecentos watts, vinte mil novecentos e noventa. Mil e duzentos watts por vinte e cinco mil novecentos e noventa. Faça contato no oito meia trinta oitenta e cinco cinquenta e oito oitenta. Andrade Sales, sempre trazendo economia e qualidade. Voltas aulas é na Livraria Anchieta, a mais tradicional da cidade. Temos uma grande variedade de material escolar e livros didáticos. Somos distribuidor exclusivo das mochilas Kiblin, a queridinha dos estudantes. Livraria Anchieta, os menores preços e as melhores condições de pagamento. Tudo em dez vezes sem juros, em todos os cartões. Cobrimos qualquer oferta do mercado. Livraria Anchieta, Centro e Fátima. Bem-vindo a Teresina Agrícola. Sua loja é completa de agropecuário com quinze anos de atuação no Maranhão, Piauí e Pará. Empresa especializada em insumos agropecuários, sementes, fertilizantes e máquinas agrícolas. Equipe especializada para atender você. Nosso centro de distribuição possui uma logística eficiente para toda a região. Nossas lojas ficam localizadas em Teresina, na Avenida Uau Ferraz Lorival Parente. E em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução para o campo. Eu sou a doutora Dalila Viana, especialista em harmonização...